Ana Ana né pega ai Maria Ei! Ei! Abhi! Por que você quer ir embora? Coquilla! Coquilla? É um pouco mais. Você quer ir para a coquinha? Sim. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu quero ir para a coquinha. Ok? Coquinha. 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 Isso, mano. Não, não sabe. Você quer, mano. Isso. Certo, porque você quer quebra-bra para sempre. Tomas, pods, troves e bando. Tomas, cuidado eOSS, paura-para. soque é... Como você quer ir embora, ele faz uma textura de vídeo. Especialmente o tipo de vídeo de vídeo. Especialmente.